O objetivo de João ao relatar os milagres, os sinais que Jesus fazia, não era demonstrar que Jesus era mais um milagreiro. Milagreiros sempre ocorrem, sempre há homens que fazem milagres, que fazem sinais, mas o objetivo de João não era esse, não era mostrar que o Senhor Jesus era mais um milagreiro, mas sim que ele era o Filho de Deus. Seu principal objetivo era demonstrar que Jesus era o Messias e mostrar que ele de fato veio de Deus, que ele de fato veio do Pai. Veja só a declaração de Jesus de que suas obras estavam especialmente em harmonia com os desígnios e a vontade do Pai, o seu Pai. Vamos ler João 5, dos versos 17 até 20. Vamos ler ele comentando verso a verso. Mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja, em nenhum momento Jesus, nesta sua fala, disse que era o Cristo. Por que será que ele não disse que era o Cristo? Mas vamos continuar. Verso 18. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, o que não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Veja, Jesus não estava falando que era igual a Deus, mas ele estava dizendo que era Filho de Deus. Vamos ler o texto aqui da nossa lição. Jesus usou os sinais para mostrar a íntima relação de trabalho que tinha com o Pai. Os dois eram um. Referindo-se às suas obras, Jesus disse que elas mostravam que o Pai estava nele e que ele estava no Pai. As obras de Cristo demonstravam a íntima relação dele com o Pai. Mas veja, ainda mesmo sem dizer que era o Pai, que era Deus o Filho, sem dizer que era o Cristo, os fariseus, os escribas queriam matá-lo. Os judeus ainda procuravam matá-lo. Eles não suportavam essa ideia de que alguém viesse dizendo que era o Cristo. Jesus, então, explica a sua missão. Versos 19 e 20. Em verdade, em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que esse fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilhais. Cristo veio ao mundo para efetivamente, efetivar a obra do Pai. Assim, testificando que ele pertencia, que ele era do Pai. Muitos, especialmente a liderança religiosa, não creram nessa declaração do Senhor Jesus Cristo. Vejam um texto da nossa lição. Os líderes religiosos perguntaram a Jesus, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Jesus não estava declarando que era Filho de Deus, mas ele estava dando evidências através das suas obras. Como negar, então, as evidências da divindade de Cristo? Veja agora o texto de João, capítulo 5, versos 36 a 38. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu faço, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai está em mim, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tem desouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ainda um outro parágrafo da nossa lição. Se Jesus tivesse dito que era o Messias, os líderes religiosos que procuravam qualquer coisa que pudessem usar contra ele, o teriam prendido. Sabendo disso, Jesus indicou as obras que havia feito. Se ele dissesse que era o Cristo, aqueles líderes poderiam tentar contradizer. Mas como negar os sinais e as obras e maravilhas? Esses eram testemunhos poderosos de que Jesus é e de onde ele tinha vindo. Sabe, irmãos, falar que era o Cristo é uma coisa. Agora, mostrar através das suas obras que era o Cristo, através dos milagres, através dos sinais, era isso que o Senhor Jesus estava fazendo. Dando evidências de que ele era o Cristo da profecia. Que ele era o ungido, o Messias. Mas veja ainda o verso 38 e 39. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem enviou. Jesus estava dizendo para os escribas, os fariseus, os sacerdotes. Olha, vocês não têm a palavra do Senhor Deus dentro de vocês. Porque se vocês as tivessem, vocês creriam naquele que ele enviou. E o verso 39, um verso conhecido, muito lido e estudado. Examinais as escrituras, porque jogais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amanhã ainda nós vamos estudar mais detalhadamente esse verso, mas o que o Senhor Jesus estava dizendo. Vocês examinam as escrituras, o que vocês pensam que vão ter nela a vida eterna. Mas se vocês examinarem realmente as escrituras, vocês vão ver que elas dão testemunho de mim. Ou seja, vocês vão ver que elas vão dizer que eu, o Senhor Jesus, sou o Cristo da profecia. Examinarem as escrituras, examinarem as escrituras, porque cuidar ter nelas a vida eterna. Nós podemos buscar nas escrituras ensinamentos para a vida eterna, mas não são as escrituras que nos dão a vida eterna. Não são os ensinamentos das escrituras que nos dão a vida eterna. Quem nos dá a vida eterna é o Senhor Jesus. E nós nos apropriamos dessa vida eterna, dessa salvação, através da fé. E Deus nos abençoe, para que a gente possa entender plenamente a função do Senhor Jesus Cristo, o Messias, aquele que veio para salvar a cada um de nós, aquele que veio para salvar a mim e salvar a você.